Olá, eu sou a Regina Maura, sou esteticista, trabalho aqui há muitos anos, mais de 30 anos e vou falar a respeito da massagem Shio Kawa, que é uma massagem que veio do Japão e também ela é neurosensorial, ela vai ajudar no rejuvenescimento, na plasticidade e também na parte de circulação e nutrição da musculatura. Ela trabalha assim de uma maneira muito grandiosa, porque tanto ela faz um tratamento de rejuvenescimento, como também eu trabalho a parte de sequela de acne, trabalho descongestionando toda a parte de toxina da pele, então eu tenho sempre uma resposta muito saudável de tudo isso. Ela consiste em cinco estágios nessa massagem. O primeiro é neurosensorial, que vai sedar a cliente para que ela possa receber toda essa massagem. Normalmente, são passos largos que eu faço em cima da pele, fazendo com que esses nossos sensores da própria pele acabam sendo chamados para serem receptivos às massagens que são feitas em seguida. Então, no segundo passo dessa massagem, é feita vibrações de vai e vem. Aí eu vou proporcionar um calor na massagem, onde eu estimulo toda a circulação periférica, fazendo com que a pele comece a aquecer, para eu começar depois, então, a trabalhar num terceiro movimento, que vai ser movimentos de pinçamento e movimentos de liçagem. Com uma mão eu pinço, com a outra eu faço uma liçagem, aonde eu vou proporcionar um alimento muscular dos músculos que eu pretendo trabalhar para o rejuvenescimento. Com a outra mão, aonde é feita a liçagem, eu vou estar apagando a digital da pele. Então, aí eu vou melhorar a condição das linhas da pele. Então, eu trabalho de três a cinco movimentos em cima do músculo, pinçando, e vou fazendo com a outra mão essa liçagem, aonde eu vou apagando todas as linhas da pele. No quarto movimento, em seguida a esse, eu vou sedar a cliente com o dígito acupuntura, onde eu vou trabalhar na hipófise, no centro da cabeça, no hipotálamo. Vou trabalhar na bexiga, que é o começo das sobrancelhas. O canto externo dos olhos, que vai ser os pontos da vesícula. Os pontos abaixo dos olhos, que é na pálpebra inferior, que é o estômago. São pressões que eu vou pressionando e também vou aliviando a pressão. Torno a fazer a pressão e torno a aliviar a pressão. E também nas asas do nariz, externa, eu vou pegar o colo do intestino, aonde eu ajudo sempre essa parte de desintoxicação do próprio organismo, porque aí a gente já está trabalhando em pontos reflexos, que vão melhorar toda essa parte, de modo geral, causando bem-estar, como essa massagem mesmo se propõe. Melhorar a qualidade de vida da cliente, melhorando também a parte da estética. Depois eu vou voltar a sedar a cliente com esses passos largos, como eu iniciei a massagem. E aí eu começo a trabalhar em cima desse tecido que, para mim, já está no ponto correto, que é estimulado, para que eu possa trabalhar com os ativos e vou, dependendo da cliente, oferecendo o que ela vem buscar. Ou aí no rejuvenescimento, ou num clareamento, ou numa melhora de tecido de uma sequela de acne. Nessa nossa cliente, eu trabalhei o ácido hialurônico, que era uma pele saudável, porém uma pele madura. Então eu propiciei maior retenção hídrica na pele dela e uma melhor qualidade de pele de modo geral. Pus uma máscara de aloe vera com vitamina C e deixei ela descansar durante 15 minutos. Retirei a máscara, coloquei um pouquinho mais, umas gotinhas de ácido hialurônico, para finalizar. E a cliente sai, assim, feliz com a sua pele tratada e tranquila. Bom, gente, essa massagem também, ela ajuda muito a desintoxicar, porque ela causa bem-estar quando eu trabalho em todos os pontos de meridiano com a digitocupuntura. Então eu vou trabalhar na bexiga e isso me propicia, assim, uma ação diurética. Normalmente desintoxica muito a pessoa, a pessoa sente a reação logo após a massagem e ajuda demais a um bem-estar de modo geral. Essa massagem, eu também posso, assim, dizer que ela ajuda muito numa melhora da qualidade e da condição da pele de modo geral. Então nas manchas, nas sequelas de acne, nas linhas. Então eu trabalho rejuvenescimento, eu trabalho clareamento, mas eu trabalho de modo geral, na qualidade e no bem-estar da pele. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive o prazer de apresentar para vocês essa massagem Shio Kawa, que é milenar, que foi desenvolvida pela Hatsui Shio Kawa. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez e até um próximo encontro. Tá aí, delícia, né? Apresentão para o Dia das Mães. É a massagem rejuvenescedora com método japonês. Quem quiser saber mais, eu vou passar para vocês, a esteticista, um agradecimento a ela, Regina Maura. Tem um site que é do jacjanine.com.br jacjanine.com.br La, 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 la